Amanhã vou lá hoje Eu quero ouvir! Dia lindo de sol, estrelas brilham no céu As abelhas berrando, gado fazendo mel Tô apaixonado Perto daqui, bem longe, vejo o tempo parar Subir um pé de alface pra melhor enxergar Tô apaixonado Ela me deixou a ter novilhos Eu fiquei sem mãe, sem pai, sem filhos O meu cachorro me chamou de louco Acho que ele exagerou um pouco Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Eu preciso te ver Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Eu preciso te ver Segura! Zafora! O quê? Dia lindo de sol, estrelas brilham no céu As abelhas berrando, gado fazendo mel Eu quero ouvir! O que é Zafora? E o quê? Perto daqui, bem longe, vejo o tempo parar Subir um pé de alface pra melhor enxergar Tô apaixonado Só vocês agora, bem alto assim, ó Ela! Ela! Tô apaixonado E o quê? Aqui! Tô apaixonado O meu cachorro O meu cachorro me chamou Acho que, acho que, acho que Acho que ele já gerou um pouco De boa, bem! Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Eu preciso te ver Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Eu preciso te ver Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Amanhã vou lá hoje Eu preciso te ver